Trazendo notícias e informações aqui nesta entrevista do dia de hoje, recebendo aqui duas pessoas que vêm lá do município de Rio do Campo, a vereadora Adela Koenig e também a dona Mari Israel. Vamos falar um pouquinho mais de um assunto bem bacana, um assunto bem interessante, onde vamos falar sobre um brechó aí que foi realizado no município. Mas primeiramente eu quero agradecer a presença, cumprimentar aqui a vereadora Adela. Vereadora, mais uma vez, muito bom dia. É um prazer te receber aqui no estúdio da Educadora. Seja bem-vinda. Obrigada, Aristeu. Bom dia a você, bom dia a todos os ouvintes da Educadora. É um prazer estar aqui com vocês neste dia. Que bacana. Sinta-se em casa de sua vontade, vou falar bastante, tem bastante assuntos. Eu quero agradecer a presença também aqui da dona Mari. Mari Israel, ela que é a mamãe da Cris, que trabalha conosco aqui. Dona Mari, seja bem-vinda. Bom dia. Bom dia, Aristeu. E eu também queria agradecer a todos aqui da rádio, todos os ouvintes, por a gente ter a oportunidade de estar aqui hoje. De divulgar um pouco o que a gente faz no nosso município. Um trabalho bem bacana. Um trabalho bacana. Que show. Adela, vamos iniciar então o nosso bate-papo de hoje. Vamos falar sobre esse brechó. Já foi até noticiado aqui, foi falado no nosso portal de notícias, portaleducadora.com, sobre esse brechó que os recursos foram arrecadados e garantiram a castração de animais lá em Rio do Campo. Mas antes disso, quero falar que você me fale um pouquinho onde surgiu a ideia, como é que surgiu esse brechó. Fala pra nós aí. Fala. Adoro falar sobre esse brechó. Que bacana, que bacana. Na verdade, eu vou começar falando de quando ele iniciou, né? Eu era, na época, em 2017, diretora do C.I. Andorinha. Então, esse C.I. Andorinha, ele é composto de vários funcionários e entre elas tinha lá, junto comigo trabalhando, o Marli Florencio Ramos. E a creche é um lugar que vem muitas roupas, né? Muita criança, o pessoal faz muitas doações, aquilo, né? Vai passando pras crianças que necessitam. Ela disse, Adila, por que tu não faz um brechó? Aí eu disse, meu Deus, um brechó, mas daí tem tempo pra isso, né? E ela ficou insistindo. Dá trabalho, né? Tem que gostar. Ela ficou insistindo, insistindo, assim, não, então vamos fazer um brechó pra creche. Aí movimentamos o brechó, fiz o brechó, a princípio a gente só visava lucro, né? Então, em 2017 foi feito brechó, 18, 19. Aí veio a campanha, né? Política. Aí eu me candidatei, me elegi, graças a Deus. E é o meu trabalho também, né? E daí, então, assumiu outra diretora. Porque troca prefeito, troca os cargos comissionados. E a gente conversando sobre o brechó, daí ela disse pra minha Adila, brechó, vou deixar por tua conta, porque precisa gostar e eu, né, não é a minha área. Então, eu disse, então tá, se você não quer, eu vou utilizar esse brechó pra uma outra ação. E daí ela disse, perfeito, né? Então, continuei eu com essa ação do brechó. Aí, em 2021, pensei, vou organizar um brechó pra castração. Olha só. É, mas não tinha ideia de como que aconteceu. Eu só queria simplesmente castrar, né? Fazer a castração e esterilização dos animais de rua e das pessoas mais necessitadas. A gente organizou o brechó, na época, deu R$ 4.090. Eu pensei, meu Deus, R$ 4.090, como é que eu vou fazer? É pouco, né? Não vai vir uma carreta ou um ônibus, porque tem que ser uma clínica. A gente não pode tratar, mas quem é que vai vir de Florianópolis, por exemplo, a Rio do Campo, pra castrar por R$ 4.090? Mas fiquei muito contente com o valor arrecadado, né? Aí aparece na minha vida a Yasmin Matushaski, ela é dona do Gato Cão, lá em Rio do Campo, né? E daí ela disse, a esposa do Jardel, Brito, ela disse, Ah, Dilan, eu vou te ajudar a fazer essa castração. Tu aceita? Eu disse, meu Deus, como que não, né? Era tudo o que... Meu Deus, era tudo o que eu precisava, né? Uma pessoa que me ajudasse. Porque é uma coisa muito ampla. Aí, ela começou a fazer pesquisa de preço, de ônibus e de carreta pra castração, né? A gente conversou, aí precisava alguém pra fazer as pré-inscrições, e ela se dedicou a isso, e pra mim foi bom, porque ela é no centro, então as pessoas têm fácil acesso, né? Então, a gente conseguiu fazer a castração na época. A primeira castração foi feita de 54 animais, né? E o que nós tínhamos em mão, por isso, R$ 4.090, a gente investiu tudo. Procuramos cachorro de rua e das pessoas mais carentes. Mas eu achava que era castrar e pronto, né? Rapaz, a gente precisou desembolsar dinheiro. Ai, ai, ai. É, porque quem castrou no particular pagou, mas esses cachorros que a gente pegou e tinha até arrumado alguém pra cuidar no pós-operatório, estavam lá pra ser castrado e a gente precisava aproveitar, né? Só que acontece que quando tu vai castrar o animalzinho, ele não é só castrar. Aí começam a surgir outros problemas. Ou é tumor, é piometra, hérnia. Aí vinha o veterinário e dizia, ó, ela tá com isso e aquilo, vamos tirar? Aí eu fiquei pensando, meu, castrar só pra dizer que eu castrei? E um animalzinho que um pouco, né, morrer por outra doença? Não, então a gente vai fazer o serviço completo. Então, passou daquilo que a gente tinha arrecadado. E depois, depois disso, a gente preparou, organizou mais um brechó, esse que aparece a Mário Israel na minha vida, que é... Cheio de anjo. Um anjo, é, eu digo, dois anjos que apareceu na minha vida. A Yasmin, né, e a Mário, porque precisa de dedicação. Quando a gente fala fazer brechó, organizar um brechó, não é assim, é só aquele dia, né, que a gente faz na sexta e no sábado. Tem um antes de que acontece. Então, a gente tem que agradecer demais a todas as pessoas que fazem as doações, que a gente faz campanha pedindo doações, é de tudo, não é só algumas coisas, é de tudo, móveis, objetos, utensílios domésticos, o que tiver que não tá ocupando, que tá atrapalhando na sua casa, pode mandar pra gente que a gente dá o destino correto. E quando você fala brechó, pensa que é só roupa, é quase uma feira já. Uma feira, livro, e não precisa selecionar, dizer, ah, isso aqui eu vou mandar, porque... Não, manda tudo, mesmo que esteja um pouco mexado, estragado, não tem problema, a gente tem o destino correto, né, porque chega lá no brechó, eu e a Mária, a gente se reúne lá pra organizar entre terça, quarta e quinta-feira, das 17h30, a mais ou menos 22, 23 horas da noite, né. Deixa casa, tudo, família... Deixa casa, abandona os filhos, a mãe, o esposo, né, e vai trabalhar lá. Mas isso é um trabalho que poucas pessoas sabem que é feito, né, porque a gente não fica também, a gente sabe que precisa, então a gente faz pra ter sucesso no dia do brechó. Ah, e o que é legal, o que a gente pede de tudo, é que a gente diz que é uma moda circular, né, moda circular é o brechó. A gente dizia assim, no começo, ah, visa lucro, hoje eu não viso só lucro. Eu vejo que o brechó, ele é uma sustentabilidade, né, muito bom pra natureza, pro meio ambiente, porque ele... a roupa que você não quer mais usar, às vezes o teu destino dela, por ela estar com algum defeito, é o lixo. Exatamente. E com essa ação do brechó, ela vem pra nós e a gente reutiliza essa peça pra outras coisas, né. Tem peças, que nem a Maria, ela faz as estopinhas, e às vezes tem uma peça que tem botões, botões lindos, por sinal, né. E a gente que trabalha em educação infantil, a gente acaba sempre comprando botões pra fazer algum trabalho com as crianças, chocar, ali, entre outras tantas coisas, e botões não são baratos. E agora, com essa ação que a gente faz, a Maria retira todos os botões e manda pra educação infantil e a gente reutiliza. É muito bacana, na brechó é muito, é tudo. Brechó é vida. Que bacana. E a dona Maria também entra com a importante ação aí. Sim. A dona Maria me comentou aí, separa tudo, dona Maria. Fala pra nós, que é masculino, feminino, adulto, infantil, tem que separar tudo. A gente separa tudo, dona creche. É tudo separado, botado nas bancas, arrumado. A gente passa várias vezes, assim, arrumando, sabe, ajeitando, vendendo, ainda dando mais uma organizada, isso é tudo preparado. Aí, o que, vamos supor, assim, não serve, que a gente vê que não vai ser vendido lá, eu faço descarte, eu leio pra casa, porque eu faço estopa em casa, pra vender, né? Então, eu recorto, é que a minha Adria falou. Eu recorto, aí eu leio pra casa. Em casa, ainda faço outra seleção, de muitas coisas. Às vezes, é por causa que tem uma lã, ou uma roupa, assim, uma coisa que a gente vê que não vai vender no brechó, que não vende, não sai. Eu leio pra casa. Então, eu separo. Se não dá pra mim fazer estopa, que é o material que não dá pra fazer, eu separo tudo, arrumo, já boto num saco, uma coisa transparente, eu boto na frente da minha casa. Porque, assim, mas, pô, não é coisa que não é usável. Pode até ser usado, só que lá no brechó a gente não vende. Porque alguma coisinha tem de... Mas muitos levo, que eu uso, que preciso, a gente não pode nem me comprar. Levo, sabe, vai embora. E o que fica pra mim fazer, que eu uso fazer estopa? Eu lavo tudo. Eu lavo e deixo lá, aí eu vou cortando aos poucos, vou tirando tudo, fazendo. Que tanto que eles, lá na empresa, né, que a gente vê, eu vendo na empresa, já vendi pra outras pessoas fora, eles gostam, porque eles dizem que é macio. Porque já é o tecido mais usado. Melhor do que o tecido novo que a gente pega de facção, que eu também pego de facção. Porque é o tecido já mais usado, assim, coisa, né? E ele diz, meu, como é cheirosinha. É bom, porque é lavado, né, sabe? Eu lavo tudo. Então, assim, a coisa... E daí, que nem ela disse, eu retiro os botões, as coisas, eu vejo até uns lacinhos, umas fitinhas, as coisinhas bonitinhas que tem, eu boto tudo, mando pra elas, porque eu sei que lá na creche, elas têm alguma coisa que elas usam. Pra fazer até uma decoração na creche, festa em São João, ou algum evento, a gente veja lá, aqueles laços, aquelas coisas, sabe? Aquelas... Que a gente tira da roupa, tá lá nos cartazes, lá na creche. Então, assim, eles fazem muita coisa, pra brinquedo, pras crianças, muita coisa. Então, é uma coisa, assim, que... Eu gosto muito. Pra mim, que eu me aposentei, saí da empresa, que eu me aposentei, mas, a coisa, assim, que eu achei, assim, muito legal, bacana, é ter uma ocupação pra mim, sabe? Porque no começo, quando eu saí da firma, eu me senti muito em casa, assim, empresa, dentro de casa, coisa que a gente sempre teve atividade, fazer coisas fora. E isso aí é uma coisa que pra mim surgiu, assim, foi uma benção, ter entrado nisso dali. Que a gente acompanha, que a gente faz, que a gente gosta. Que bacana. E eu adoro fazer isso, sabe? A gente se esquece da hora, a gente tá lá, se esquece da hora. Ah, Dila, me fala uma coisa pra mim. A gente noticiou, essa semana aí, que o Brechó, ele arrecadou 6.750 reais, é isso? Onde 6.230 reais foram destinados à castração de animais, garantindo, assim, um posicionamento gratuito a 44 pets, 39 de forma particular, né? Com valor abaixo o preço. 83 animais foram atendidos com toda a excelente equipe lá da Castrabus. 6.750 reais. Como você me comentou, que é um precinho bem diferenciado, deve dar um trabalhão, né? Porque você imagina, como você falou, tem peças de 2, 3 reais, pra levantar 6 mil é muita peça. É muita peça. Olha, nesse último Brechó, a gente organizou da seguinte forma. 98% das peças que estavam lá organizadas, a valor de 2 reais. Aí a gente fez uma banca também de 5 reais, e outra de 10 por questão de roupas de inverno e de muita boa qualidade, por sinal. Então, e daí, passando uma semana, a gente organizou um Brechó de 1 real. Então, foi uma limpa. Meu Deus! Só num real, se não me engano, deu 600 e poucos reais, né, Maria? 600 e poucos reais. Então, imagina, a 1 real, 600 e poucas peças saindo assim, olha, é uma alegria aqui, só estando lá pra saber. E essa ação de castração é fundamental, sabe? pra controle de zoonoses e saúde pública, né? A gente percebe que, infelizmente, muitas pessoas vão se mudar de casa, residência, acabam soltando o cachorrinho ali, fica ali, esquecem que ele vai ficar com fome, com sede, jogado ali. Vocês fazem esse trabalho, que é o quê? Mas pra que castração? Pra não prolifera, não aumenta ainda mais, né? Me diz uma coisa, então, vou fazer uma pergunta pra vocês aí. Quem nos acompanha tanto pela rádio educadora, tanto pela internet, que vai dar aquela repaginada no guarda-roupa, vai dar aquela ajeitada? Como é que faz? Entrega onde? Leva pra quem? Fala com quem? Como é que faz pra dar aquela mãozinha? Porque, como eu digo, né? Não precisa encher um saco cheio. Não! Três, quatro roupinhas ajuda. Exato! E o interessante também, deixa eu ressaltar aqui, que não é só Rio do Campo que doa, tá? Olha só! É, vamos colocar que 80% das doações é do nosso município. Mas Tayó doa, Poço Redondo doa, Rio do Sul, Salete, Mirim, até em Gaspar a gente recebe mercadoria. E como é que faz pra direcionar pra vocês essas mercadorias? Ah, eles sempre mandam pra algum conhecido, um amigo, e aí, lá na... Porque Rio do Campo é uma cidade pequena, nós temos a Rua 29 de Dezembro, ele tem alguns comércios que a gente... É um ponto de... Pra entrega, né? Então a gente tem lá o... Começando lá de cima, o Centro Alternativo, é um ponto, Lu Modas é outro ponto, Agropecuária Ouro Verde é outro ponto, Gato Cão, que é onde a Esmin trabalha, é outro ponto. Aí, Agropecuária Rio Campense também, a Denise Petsis também, e lá na Marmoraria também, da... das... Ferrari, que eles falam, lá também pode... Ou também entrar em contato com a Mari, comigo, a gente às vezes vai... Na creche também, pode deixar na creche também, né? É, na creche também, eles deixam, porque sabe que eu trabalho lá, né? Que bacana, pode entrar em contato com nós, que a gente... Até lá em casa, se quiser deixar também, né? É muito fácil. Até a luz do hospital, a gente também deu o repasso pra Ádia, né? Ela passa e pega, já leva lá, já passá-la. Show. Ah, da minha coisa, vocês já têm ideia de fazer um próximo brechó? A gente lança, a gente divulgou os números aqui, por enquanto. Já tem ideia de o próximo brechó? Como é que funciona? É, a gente agora, pra castração, você quer saber, né, Eliseu? Isso. É. Pra castração, a gente tá elaborando um flashback. Flashback. Mas a questão do brechó continua. As doações estão todos os dias, a hora que quiser, a gente continua recebendo doações de tudo, toda hora, de qualquer maneira, porque a gente vai organizar um brechó pro Serra Andorinha, agora. Não é mais? A gente vai organizar um brechó pro Serra Andorinha, mas, pra castração, a gente tá organizando já um flashback, que será dia 15 de outubro, a princípio. 15 de outubro será um flashback. Porque a próxima castração será dia 6 de novembro. Ah, 6 de novembro. Então... Essa castração, ela é pra... Qualquer pessoa do município aí que quiser castrar, pode levar lá? Exato. Se cadastra antes, fala com vocês, como é que funciona? Fala, fala com a Yasmin, pode entrar em contato comigo, também eu vou anotando, né, a gente faz um pré-cadastro. Bacana. Tu queres passar, eu tenho alguns números, queres passar alguma coisa, podes ficar à vontade. Eu queria falar do que já foi feito pela... Show, muito bom. ...castração, né? Então, eu tenho aqui anotado, como eu falei, né, o primeiro brechó que a gente fez pra castração 4090, onde a gente teve que desembolsar, porque não entendia como é que funcionava a tal castração, que era só castrar e não é só assim, né? Então, aí veio o segundo brechó, a gente arrecadou no segundo brechó 7.268 reais. Olha só. No primeiro brechó. Aí castramos no segundo brechó 7.268. Aí a gente gastou com castração, porque a gente já estava mais esperta, não quisemos gastar todo 7 mil. Pegamos a quantidade, porque não sabia o que se esperava em cada animal, né? O pós, né? É, durante ali, porque às vezes tem que... anestesiar mais o animal e... Ah, entendi. E ter mais cirurgia de tumor, de quiometra, isso tudo é na hora que é feito, né? E tem um custo a mais também. Então, a gente gastou com essa castração 5.200 reais. Já ficamos com um caixa bem bom, né? Aí veio o terceiro brechó e arrecadamos 6.750 e gastamos, então, 6.230. E a gente tem hoje em caixa 2.588 reais. Já dá pra começar um... pensar no próximo, já tá? Exato. Vai trabalhando, você não tem que ter essa folga, né? Mas eu também quero deixar aqui registrado que esse brechó, ele não acontece sozinho, né? Exatamente. Não é só uma ou duas pessoas que faz com que ele aconteça. Então, a gente precisa agradecer todas as pessoas que fazem as doações, as pessoas que vão lá na nossa página, compartilha, marca os amigos, as pessoas que vão lá comprar, as minhas amigas, né? Eu tenho várias amigas que vão lá também, ajudam a organizar e falam a Ádila, o tal fulana que é doato, pode ir lá buscar. Então, tem um meio de campo, sabe? É muito bacana isso. É, gente, tem bastante pessoas, assim, que já sabem que a gente, que a gente tá ali, ele já avisou lá em casa, tem coisas, onde é que eu posso levar, onde é que eu posso deixar? Ou vocês pegam? Daí, eu já passo pra Ádila, Ádila é que mais que pega as coisinhas, que já leva direto, já leva lá, né, que é o brechó, lá na sala, né? A gente deixa tudo lá. Quando a gente vai começar a arrumar, a gente já tá tudo as coisas lá. Ádila, eu vou falando em sala, aí responde pra mim, vocês pagam aluguel numa sala? Como é que funciona? Porque tem custo. Não tem custo. Isso também é o que a gente sabe, porque a gente quer agradecer demais. O brechó, ele acontece em frente a, na rua, no 9 de dezembro, em frente a Cressol, né? Essa sala, ela é da família Beninca, né? Então, eu tenho que agradecer muito a eles, porque eles sabendo dessa ação e da importância que é, não nos cobram nada também do aluguel, sabe? Então, é outra vez, todo mundo ajudando, todo mundo ajudando, por uma boa causa, né? E eu recebo agora a informação também aqui, que tens mais um ponto de entrega, de coleta aí de roupas pra o brechó, que aqui na Rádio Educadora, a Cris já se prontificou também, de quem dizer em Itaió, se quiser ajudar aí com esse brechó, pode falar com nós da rádio aí. A Cris já vai levar também. Nossa, que obrigada. A família está ajudando. Que bacana. Que bem, sim. Que bacana. Eu fico feliz com a presença de vocês, nosso tempo é um pouco limitado. Eu quero agradecer aqui mais uma vez, então, a Dona Mari Israel, também você, a Adila, por esse trabalho magnífico aí. A gente deixa sempre os microfones abertos pra vocês aí. Quando tiver o brechó, podem nos comunicar, a gente vai divulgar também, ajudar ao máximo aí. A gente sabe que é uma obra muito importante, né? cuidar dos nossos animais, que estão ali indefesos. Imagina só, né? Na rua, a gente fica muito triste em ver isso aí. Dona Mari, eu quero agradecer a sua presença, nosso muito obrigado. Deixa o espaço para as suas considerações, é um agradecimento aí. Muito obrigado. Eu é que agradeço pela oportunidade, né? De nós vim aqui. E agradeço a todos que colaboram com nós, que ajudam, que doam as coisas. Porque, como eu disse, é o tudo, né? Pode, não tem nada, a gente não tem nada a escolher, vamos supor, né? Que lá a gente arruma. Pode ser de tudo. Então, a gente só tem a agradecer a todo mundo. e queria mandar um abraço para todo o povo do Rio do Campo. Que bacana, bacana. E agradecer a todos vocês aqui da Educadora, que a gente foi muito bem atendido. Sinto-se em casa. E um beijão para todo mundo e só agradecer. Até a próxima. E até a próxima vez. Que bacana. Ádria, quero agradecer a sua presença também, fico feliz aí por esse trabalho. A gente sabe que você, como dona de casa, profissional, vereadora, mesmo assim, tem aquele minutinho, dá aquele tempo de fazer essa causa muito importante aos animais. Parabéns para o seu trabalho aí. Fico muito feliz com a sua presença. Sinto-se em casa. Retornem mais vezes. Tragam mais informações sobre esse projeto muito bacana aí. Deixo espaço para as suas considerações. Obrigado, mais uma vez. Obrigada a vocês aqui da Rádio Educadora. Fico muito feliz. Fiquei contente demais pelo convite, né? Nunca nem tinha imaginado vir numa rádio fazer divulgação e falar sobre esse projeto. E fico feliz demais. E como diz a Mari, agradecer a todos que nos ajudam e colaboram de uma forma ou de outra, né? Toda ajuda é bem-vinda. E deixar também um forte abraço para os munícipes de rucampenses e que eles são fundamentais para que essa ação tenha sucesso, né? E torcer, assim, que essa ação reflita em outros municípios e porque a causa animal não é um problema só nosso, é de todo o país. É grave. Estava até vendo que a Holanda é um país pequeno, com 17 milhões de habitantes, ela eliminou esses animais em abandono, né? Só que o nosso Brasil ele é 12 Holanda, né? Então é muito, nós somos 212 milhões de habitantes. Então, se cada município fizer a parte, né? Logo a gente será uma Holanda, se Deus quiser, né? Com certeza. Então, um forte abraço a todos e uma boa semana. E, quem sabe, em breve a gente retorna à Educadora. Com certeza. Obrigado mais uma vez. Valeu, então. Obrigado.